E aí pessoal, tô nem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe mais um desafio de desenho pra vocês Porque eu sei que vocês gostam bastante, porque em todos os meus desafios vocês comentam Eles dão like, vocês se inscrevem no canal, isso é muito importante, tá bom? Já voltando nesse assunto, já deixa o seu like aí, tá bom? Antes de começar o vídeo Na verdade, eu sempre falo isso, né? Mas na verdade o vídeo já começou E aí eu falo antes do vídeo começar, mas o vídeo já começou, mas vocês entendem Antes de eu começar a fazer o vídeo, de começar a desenhar Já vou deixando o seu like aí, tá bom? Porque é muito importante Não esqueça também de se inscrever no meu canal, tá bom? É só você clicar nesse botãozinho aqui, vou clicando aqui embaixo Clicar e também não esqueça de ativar, assim, as notificações Então pessoal, voltando ao assunto do vídeo, né? Que o que vai acontecer no vídeo de verdade Hoje eu voltei com um desafio de desenho Que eu sei que vocês gostaram bastante, gente Por quê? Eu sei que vocês gostam dos desafios do canal Então eu decidi voltar com um quadro Que, tipo assim, eu amei fazer Então eu voltei com certeza Que é aquele quadro que eu tenho que fazer um personagem em 10 minutos Em 1 minuto e em 10 segundos, tá bom? No vídeo anterior, não lembro quanto tempo que faz que eu postei ele Não lembro Mas aí eu fiz o bem 10, gente É, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês nos cards Pra vocês assistirem, tá bom? Depois que vocês assistirem esse vídeo É, eu postei um story lá no meu Instagram Tá bom? É muito importante você me seguir por lá Por quê? Porque lá eu posto stories Que vocês votam o que vai acontecer aqui no canal Tipo, vou explicar melhor pra vocês Eu escrevo lá O que vocês querem que eu faça no canal Vocês vão lá e escrevem Aí eu coloco em enquete Em qual youtuber vocês querem que eu desenhe Vocês vão lá e votam, tá bom? Então é muito importante você me seguir lá Então vamos lá ao vídeo? Então, pessoal Aqui eu coloquei Escrito os tempos que eu vou fazer Tipo, aqui são 10 minutos Aqui é 1 minuto E aqui é 10 segundos, tá bom? Bom, e aqui, ó Eu coloquei o cronômetro 10 minutos Depois eu vou mudar pra 1 minuto E depois 10 segundos E vou deixar aqui mostrando pra vocês, tá bom? Pra vocês verem como está certo o tempo Mas antes de começar o vídeo Vai deixando seu like aí, tá bom? Deixa seu like Se inscreva também no canal, tá bom? E ativa o sino das notificações Porque isso é muito importante E me siga lá no Instagram também, tá bom? Então, vamos começar O que eu vou usar? Eu vou usar um lápis normal Da Faber Castel Também vou usar Uma caneta preta normal E uma borrachinha também, tá bom? Pra me ajudar E também E também Aqui dentro tem uns lápis de cor, tá bom? Pra mim usar Pra que caso eu for pintar Então vou deixar as coisas aqui no cantinho Comecei Se inscreva também E também E aí Em continho Bom pessoal, então, olha como ficou o desenho, estão vendo? É, não ficou tão feio e também não tão bonito, porque as vezes ficou, tá vendo esse negócio que esse, a orelha do morcego, ele sempre ficou meio torta, aí eu pelo menos queria terminar de pintar a pele dele e pintar esse logo aqui, só que o, como que é o nome? Como que é o nome, Luigi? Não, essa parte que fica nele aqui, é o símbolo do Batman, tá vendo? Ela queria pintar o símbolo do Batman, o rosto dele, e aí eu tava começando a pintar, aí eu, ah, vou pintar isso e isso primeiro, depois eu tenho a gente pintar, só que aí não deu tempo, né gente? Mas então, agora vamos para o 1 minuto, gente, porque, né, estou bem ansioso pra saber como que vai ficar esse Batman com 1 minuto só. Bom, pessoal, então, agora eu vou mudar o minuto aqui, vou colocar 0 e 1, o minuto. Ixi, nossa, não tô preparado. Tá, vamos começar logo, deixa eu pegar os lápis aqui já, cadê o lápis? Achei lápis aqui, canetinha, tá, tenho a apontadora aqui no canto, tá, ai Jesus, não tô preparado, calma, vai, 1, 2, 3 e, começou, ai Jesus, criando os pais, ai, eu tenho que olhar esse outro desenho aqui do lado, ai, ai Jesus, eu quero pelo menos conseguir fazer o corpo inteiro dele, ai, querendo os pais, ai, Jesus, ai, tá pegando feio o braço dele, ai, 25 segundos, ai, Jesus, gente, esse braço dele aqui, ai, eu odiei esse braço, ai, calma, ai, eu quero fazer o símbolo, como que é, calma, Jesus amado, ai, ficou horrível, ai, calma, Jesus amado, ai, já não deu tempo, mas, ui, ixi, ai, nossa, gente, ficou horrível, ficou, ele ficou magrelo, vocês tão vendo aqui, o braço dele ficou meio magrelo, olha só, eu acho que foi um problema, porque eu quis fazer ele de corpo inteiro, entendeu, por isso que demorou, mas, né, meio que demorou um pouquinho mais pra mim fazer ele, só que eu achei que não ficou tão ruim pra um minuto de desenho, né, mas agora, gente, 10 segundos, ai, rapaz, que bicho que vai sair de 10 segundos agora, Jesus amado, tá, calma aí, ai, por que eu fiz isso, não pode fazer isso, tá, agora, olha esse símbolo, gente, horrível que ficou, Jesus, tá, então agora eu vou mudar, nossa, não tô preparada, zero aqui, 10 segundos, gente, 10 segundos, do que que vai sair daqui, tô preparada, o que que você acha, Luiz? Você acha que vai dar bom ou vai dar ruim? Gente, ele tá aqui olhando meu desenho, minha cara dele tá, meu Deus do céu, mas tá, vamos ver, ai, Jesus amado, não tô preparada, calma, deixa eu me preparar psicologicamente, vai, ui, vou colocar bem pertinho pra vocês verem, ah, não, preciso ver, aqui no meio, mais ou menos, aqui, é, tá bom, ai, calma, vai, lol, 1, 2, 3, ai, ui, não, Luiz, tá ficando horrível, gente, que cara é essa, ficou horrível, Luiz, o que que você achou, qual que foi seu predilete, sério, mentira, meu predilete foi esse, né, qual que foi, esse, né, qual que você acha mais bonito, esse, aí depois o médio foi esse, e esse foi esse, gente do céu que desança, sem a calça, tá sem a cueca, tá sem o corpo, sem a cueca, sem a blusa, é, ó, uma desvantagem, uma desvantagem que eu tive, vou falar pra vocês, foi por eu ter escolhido uma foto do Batman, dela com o corpo inteiro, entendeu, essa foi uma desvantagem que eu tive, por demorar um pouquinho mais, se fosse, tipo, mais ou menos daqui, eu começasse daqui, fazer essa cara dele, talvez eu conseguiria um resultado melhor, teria conseguido pintar ele, mas, mentira, então, pessoal, assim que ficou os desenhos, espero demais que vocês tenham gostado, tá bom, um beijão, e não se esqueça muito de se inscrever no meu canal, de deixar o like se você gostou do vídeo, ativar as suas notificações e comentar aí embaixo qual é o próximo personagem que vocês querem que eu faça aqui no canal, tá bom? Um beijo e um queijo e tchau! Tchau, tchau!